Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal. Isso mesmo, vamos para o quarto vídeo da saga do deletado. A gente já está level 25. E por que a gente está level 25 se no outro vídeo a gente não estava esse level? O que aconteceu? Enquanto estava renderizando, eu larguei o char aqui. E eu esqueci que a raposa estava em modo atacar, então ela está atacando e está ganhando XP. E só nesse tempo que a gente ficou aí separados, a raposa me fez pegar alguns levels, entendeu? Isso é ruim? Não, não é ruim, é ótimo. Mas vamos lá, nós temos algumas missões para entregar, algumas na clareira. Temos essa aqui para fazer aqui. Então a gente vai fazer, olha só, eu tenho algumas cossitas para falar para vocês. O que acontece? Eu estava conversando com alguns inscritos no grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, não fique fora dessa, ok? Basta vocês olharem aqui na descrição, vai ter um linkzinho para o grupo do WhatsApp. Vocês vão clicar lá e vocês vão estar lá conversando comigo, ok? E lá também tem um grupo do Discord, mas as pessoas não gostam muito do Discord, então eu fico mais tempo no WhatsApp, ok? Mas também fico no Discord, é só aparecer lá, mandar a sua dúvida, que a gente troca ideia, conversa e bota todo o papo em dia. Isso mesmo, ok? Então eu estava trocando ideia e eles me deram várias ideias muito legais para a gente estar gravando. E de como a gente pode estar passando informação sem criar o personagem. Então eles me deram uma ideia e eu, vamos assim, dei uma melhorada dentro da minha cabeça de doido, ok? Agora o cara da motocicleta que vai fazer esse barulho. Bom, enquanto isso, o que a gente fazia é isso aqui, eu conjurei um bichinho, que era o Ent. Vou deixar a moto passar, porque senão complica. E o meu bichinho já matou e aqui a gente concluiu mais uma missão, ok? Agora só temos essa última missão aqui, que a gente vai ter que domar ou um rastreador da praia ou uma bota. Então para isso a gente vai ter que ir para a clareira, clareira, clareira ou clareira. Não sei qual é a pronúncia correta, mas a gente vai para lá agora. A gente vai concluir essa missão também e depois a gente vai direto entregar todas as outras e pegar novas missões, ok? Bom, para concluir essa missão aqui, a gente vai ter que vir aqui no domador. Lembrando que nós temos uma missão para ser entregue aqui, mas a gente não vai entregar, a gente vai entrar direto. Vamos ver se é capaz? Não, não é. A gente vai ter que entregar a missão, bom, desentregamos uma missão aqui, pegamos uma roupitia, vamos jogar essa roupitia fora. Tem outra missão aqui para pegar, depois a gente pega ela e a gente vai vir aqui, ah, tem que obrigatoriamente pegar a porra da missão. Tá, agora a gente vai entrar aqui, vai domar animal de estimação, de 10 a 20 e vamos estar tentando pegar uma porra dessa aqui. Então a gente vai vir aqui, lembra que todos os itens, tá vendo esse super pegaminho aqui? O que ele faz? Ele faz com que você dome o petzinho mais rápido, ok? Lembrando que os pets tem que ser level 20. A gente vai selecionar um aqui e vai dar um clique e provavelmente a gente vai concluir a missão. Ó, concluímos a missão. Coletamos mais um petzinho e agora a gente vai, vai em cima da nossa tartaruguinha. Tartaruguinha! Vamos retornar, não, fecha. Isso, vamos retornar a clareira estrelada, ok? Isso mesmo. Agora a gente vai entregar todas as nossas missões que nós temos aqui e vamos entregar algumas. Enquanto isso a gente vai falando mais sobre vários planos maléficos. Não, sacanagem, não é plano maléfico não. São simplesmente planos para a gente montar um conteúdo mais farto para vocês, ok? Enquanto isso eu vou fumar um cigarrito e a gente continuar falando, ok? Chegamos aqui no Ray. Tá, vamos lá então. Vamos entregar aqui as missões. Uma. Opa, essa aqui não é aqui. Vamos lá, aqui ó. Mais uma do Ray e mais uma do Ray. Aí uma desse aqui. E Pimba. Pronto. Entregamos várias missões. Temos mais duas missões para entregar em Vale e Rimin agora. E temos o utilizador do não sei o que das plantas. Então a gente vai estar completando essa missão aqui. E a gente vai estar indo para o Vale e Rimin. Que não é aconselhável você fazer, mas eu vou fazer porque eu sou cuzão. O que é que não é aconselhável eu fazer? A gente mudou de mapa, ok? Nós mudamos de mapa. Vamos clicar aqui no fertilizante. Pronto. Aqui. Voltamos para a clareira. Não é para a clareira, meu filho. Isso. E depois nós vamos para o Vale e Rimin e entregar o restante das missões. Ok? Provavelmente se você tivesse feito essas missões, vocês teriam pego uma quantidade leve. Mas como eu larguei o Char lá com a besta batendo, acabou não sendo do jeito que eu queria. Pode ver que as próximas missões agora são em planície brilhante. Então vamos largar o nosso selo com o Vale e Rimin para começar o novo selo com a planície brilhante. Ok? Lembrando que essa parte de selo foi simplesmente uma palavra que eu usei para sair de um mapa para outro. Esse selo não existe. É coisa da minha cabeça. Por favor, não entendem errado para que isso não vire uma bola de neve estranha de dúvidas. Vamos lá. Empregamos aqui. Empregamos aqui. Pronto. Agora nós vamos livres, leves e soltos para planícies brilhantes. Ok? E vamos voltar para o nosso pensamento. E o que eu pensei? Como há um risco muito grande das minhas contas serem deletadas assim que eu criei, eu acabo deixando uma falta gigantesca para me explicar certos sistemas. Ok? Já fiz isso no passado. Prometi mesmo que eu não faria isso de novo. Porém, como eu não posso criar um char e o pano de sistemas gradualmente baseado nos eventos, o que eu vou fazer? Eu vou ler os sistemas já prontos no fórum e vou estar dando a minha opinião e explicando mastigavelmente para vocês entenderem de uma forma mais centrada. centrada, assim vocês entendem, para quem gosta do meu tipo de explicação, junto com a informação meio que já dada pela plataforma. Então, unimos o útil ou o agradável. Vai ser repleto de informações corretas, até porque essas informações corretas são fornecidas pelo jogo, pela moderação que criou os tutoriais. Então, nós vamos ter grandes tutoriais explicando os tintim por tintim e formas de repente mais fáceis que de repente não tem lá. Então, vai ser explicado para vocês. Vamos lá, acabar de coletar essas pequenas galhos de mato, isso aqui é flor de lua, não tem nada a ver, entendeu? Nada a ver, mas vamos coletar essa flor de lua. Concluímos aqui. Nós estamos em escudeiro. E ataca, algumas habilidades aqui foram lançadas, nós vamos só confirmar mesmo realmente que o nosso pet não ganhou nada, ok? Nós estamos aqui com um pouco mais de ataque agora, duvido muito que seja por causa dos 12%, ok? Já que os 12% vieram para a defesa. Vamos botar mais um ponto aqui. Ó, mais um ponto aqui. Vamos chamar o nosso petzinho de novo. Nosso, nossa bestial. E é isso mesmo. Isso aqui é uma horrenda enganação, ok? Isso aqui não te dá dano físico ou dano mágico, não. Isso te dá defesa física e defesa mágica em porcentagem. Junto com esses filha da puta desses cachorros que estão latindo, ok? Então, isso, essa magia aqui, ela é mentirosa, ok? Ela foi modificada. E se isso foi colocado no fórum, por favor, me mandem um link nos comentários onde essa magia foi trocada. E aí eu venho num próximo vídeo e falo sobre ela, ok? Mas a magia de domador, magia de simbiose, está errada. Ok? Bom, vamos lá então. Se a nova está errada, vamos seguir aqui o plano. Vamos botar aqui, vamos botar isso aqui aqui, primeiro, ok? Que é a magia bonitinha e o resto dos pontos vamos botar aqui na armadura imobilizante. E agora eu vou mostrar para vocês o quanto ela muda. Eu estou com 2.9K de defesa física e 9.1K de defesa mágica. É irregular isso. Vamos dar um buff aqui. Olha, aumenta um pouquinho. Não é lá essas coisas, mas aumenta um pouquinho. Vamos lá. Curandeiro. Correndo e cantando em cima da nossa tartaruguinha. Eu estou quase com um zoológico vindo atrás de mim, tá ligado? Vamos lá aqui. Vou pegar outra missão. Vamos lá, o rei. Valkyrie. Ok? Esse rei tinha que ser lá, tinha que ter um evento muito louco, sacou? Onde o rei se imputece com a clareira e invade e se transforma no mais terrível boss. Entendeu? Seria maneiro. Pense nisso. Pense comigo, se ele se transformasse num boss, ele saísse do posto dele, invadisse clareira e começasse a aterrorizar os seus aventureiros. Olha que missão maneira. E dele droparia ricas riquezas. Ricas riquezas é ótimo. Entendeu? Olha, isso seria um bom evento. Mas você acha que eles vão adquirir? Não, não vão. E se forem, não me darão créditos. Mas enfim, vamos lá. Vamos aqui para o próximo. Missão mate os arqueiros da planície. Tem que matar 20. Vamos soltar a nossa besta aqui. Vai, morre a canela delas. Engraçado porque esses arqueiros parecem mulher, não parece? Não só porque está com coque na cabeça, mas parecem arqueiras. Não arqueiros, mas tudo bem. Eu perdoo vocês. Concluímos. E vamos embora. Na verdade, são duas missões em cima desses arqueiros. Entendeu? Uma dessas missões é você pegar uma flecha e enfiar no cu desses cachorros. Que seria excelente. Quero ver eles latirem com uma flecha no cu. Enquanto isso, nós caminhamos, cantando, felizes. E vamos lá. Ó, level 26, garotão. Pã, vai achando que nós não está pampa. Aqui, pegamos mais um item. Jogamos esse fora. Temos aqui duas pacotinhos. Um deles vai nos dar orb. E o outro vai dar... Deu dar XP em dobro, né? Deu orb. Só dá orb, né? A gente está bosta. Vamos aqui solicitar. Ganhamos poçãozinha. E agora a gente vai no outro NPC entregar. E vamos pegar mais algumas missões. Missões, missões, missões. Missões, missões, falões. Agora vamos matar bárbaros. Enquanto isso, como está o nosso AFK? Nós temos aqui cinco horinhas. Cinco horinhas. Para a gente estar usufruindo futuramente, ok? E vamos lá. Enquanto a gente faz isso, a gente vai ligar esse AFK aqui. Esse XP de um e meio. Para que os nossos bichinhos... Bichinhos... Vamos lá matar. Vamos lá. Ataca. Ataca. Mata o bichinho. Mata o bichinho. Mata o bichinho. Vamos lá. Vamos matando eles. Nosso pet está sendo feliz. Já está level 30. Caramba, nosso pet já está level 30. Olha, ele pegou magias excelentes. Principalmente essa aqui que é de purificação. No intervalo de 25 segundos. Ele vai remover todos os debuffs negativos. Ok? E teve igual essa aqui que é todos os atributos aumentados em 3%. E essa aqui que é não menos importante. Você aplica um ataque. Ok? E comerá 3 de MP ou 1% do MP. Ok? Então... Só que o nosso pet acaba quase não sendo usado. Já que a raposa mata tudo com facilidade. Pronto. Feito isso, vamos aqui entregar. Ou apareceu um elite. Passamos por aqui. Será que ele vai atacar? Não ataque, pelo amor de Deus. Vai atacar. Ele é foda. Acho que não atacou não. Atacou não. Tá aqui ele comigo. Nós quase estamos no level 30. Opa, tem duas missões. Aí ele atacou, eu sabia. Ele é um filho da puta. Ele vai morrer. Eu não estou nem aí para ele. Vamos matar os... Aí está lá atacando o bicho. Ele é um viado. Isso que ele é. Não mandei ele atacar porra nenhuma. Viu? Viu porque é importante a gente botar o modo a guardar? Vocês acham que eu estava de sacanagem? Bom, chegamos aqui nos lobisomens. Vamos matar aqui a quantidade que se pede. Olha, já estamos ganhando 128 de XP, garotada. Achando que isso é pouco? Estouramos. Vamos lá e voltamos agora aqui para a nossa ideia que... Foi reformulada pelos inscritos que estão no WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, não fique triste. Não fique chateado. Basta a pena vir na descrição desse vídeo, ok? Muito simples. Maravilhoso. Isso mesmo. Vocês podem vir aqui na descrição desse vídeo ou na descrição de qualquer outro vídeo e clicarem no link que está logo após o nome WhatsApp. Lá vocês vão estar entrando direto para o grupo do WhatsApp, ok? No grupo do WhatsApp você ficará podendo conversar comigo 24 horas por dia. Me manda mensagem às três da manhã para ver se eu não te xingo, seu viado. Mas sempre eu estou lá conversando e divulgando os vídeos, ok? E lá se você quiser compartilhar a sua ideia comigo, vamos lá. De repente a gente consiga chegar no meio termo e provocar uma súbita imaginação, uma súbita ideia maravilhosa para a gente estar colocando no nosso canal. Por que esse canal não é meu, não é seu, é nosso? Gostaram da minha voz de Mr. M? Mr. M? Na verdade quem narrava o Mr. M era o Cid Moreira, mas de boa. Não, vai não. Volta. Depois a gente vai lá. Vamos entregar a missão do Ray Valkyrie. Pensem nisso. Um rei maléfico que toma as sombras do rei maléfico, tomam a alma do rei Valkyrie. Transformando ele assim durante uma hora em um rei demoníaco. Onde ele atormentaria os cidadãos da clareira estrelada. Onde um grupo de aventureiros tomariam como sua força a temida entrada do rei Valkyrie. Isso ficou muito estranho. Mas a gente poderia fazer um evento assim, sacou? Pensem nisso. Olha, ganhamos mais um item. Ganhamos um item. Level 25. Vamos trocar aqui como nós estamos já. Olha rapaz, estamos ficando fortinhos. Fortinho igual cheirinho de cocô. Agora essa missão aqui é muito interessante. Nós temos que visitar alguns NPCs. Então nós vamos fazer uma ordem que possa ser útil. Útil, útil. Vamos primeiro nesse aqui. Esse aqui é onde? É aqui. O vendedor de itens variados. Para quem não sabe, não tem essa curiosidade de saber. Depois que a gente visitar aqui, visitamos. Vocês que não sabem, se vocês descem na barrinha aqui, vocês podem estar comprando uma tartaruguinha por um G. E o que isso pode ser útil para mim, Gabriel? Muito simples. Quando vocês vêm aqui em estábulo, vocês podem estar colocando 10 montarias aqui. E o que vocês fariam? Nós temos o gorila. Nós temos o grifo. Nós temos o asa infernal. E nós temos aquele tigre de batalha, acho que vem depois. E depois temos mais um último montaria. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 6 ursos de batalha. Então vocês vão comprar 6 bebês tartaruga, 6 daquele outro bichinho estranho vermelho e 6 cavalo de fogo, sei lá como é que é. E vocês vão estar fazendo 6 ursos de batalha. Um desses ursos de batalha, você vai colocar no primeiro slot. O segundo você vai transformar em titã gorila. O terceiro você vai transformar em grifo. O quarto você vai transformar em asa infernal. E o quinto vocês vão transformar ele em tigre de batalha. Eu acredito que o nome seja esse, se não for esse, desculpa, ok? E aí vocês vão ter 6 tipos de montaria diferentes. E aqui vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 3, 6. Isso mesmo, 6. 6 bonitinhos aqui. Então isso já vai contar com uma facilidade para vocês. E o resto vocês contemplem, ou contribuam, ou completam com outras montarias que vierem de evento. Como por exemplo, vocês podem estar comprando 2 foguetes, um para uso, um para colocar aqui. O tapete da escada do andar 50. Então isso aí acaba ajudando vocês. Ok? Vamos fechar aqui. E vamos visitar agora o Vendedor de Joia, que está aqui do lado. Aqui, o próximo agora a gente vai para o Visite, o Guarda do Portão. A gente vai visitar um guardinha que tem ali. E depois nós visitaremos a Carleia e terminaremos esta missão, ok? Estamos cada vez mais próximo do level 30. No level 30 a gente vai ter a oportunidade. Olha, visitamos aqui. Pronto, e agora a Carleia não menos importante. Vocês terão o privilégio de fazer a DG do level 30, ok? E vão também poder, com a Visite Carleia, estar usufruindo um pouco dos eventos que estão rolando esta semana, ok? Que é a partir da DG do 30, 30, 55, 65, 75, 75, 75, tem 75, 85, 110, 125, e aí sucessivamente que eu não lembro mais das outras DGs, ok? Vão estar podendo dropar chaves para vocês rolarem aqui na loteria, ok? Olha que interessante. E também em todas essas DGs, mais a 45, vocês vão estar pegando abóboras, ok? Abóboras. Vamos lá agora matar bárbaros de novo na planície brilhante. A gente está bem perto do level 27, e eu acredito que a gente está chegando próximo a isso. Nós estamos com 20 minutos de vídeo. Oh, que peninha. Então, o vídeo fica para o próximo dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu, fui.